Então, eu estava pensando sobre essa coisa, de onde que começa toda essa problemática dessa identificação com todos os padrões sociais que está produzindo essa sociedade doente, está produzindo esse monte de seres humanos doentes, entrando em controvérsia o tempo todo, criando guerra, criando rebelião, criando esse mundo confuso aí, que vem sendo a história do homem, nunca conhecendo o que é real comunhão, integração, uma participação social amorosa, com ternura. E aí me lembrei daquela música do Legião Urbana, em que ele fala assim, e nos deram espelhos e vivemos um mundo doente. Você vê a criança, apesar da formação dela no útero da mãe, e ela está recebendo toda a nutrição física e também, acredito, psíquica, que vai formulando já o próprio gêniozinho da criança, mas ela nasce antes dela aprender a decodificar aqueles símbolos que os adultos significativos em volta dela, todos adulterados, como é de praxe, estão tentando apresentar. A criança tem em si um maravilhamento, ela tem uma beleza, ela tem uma graça, ela tem uma vivacidade no olhar, ela tem uma ternura nos movimentos, ela é graça, ela é beleza, incondicionada. Aí conforme ela vai decodificando esses papéis, e ela vai entendendo aonde é que ela não é aceita, onde ela é recriminada, ela começa a se ajustar, a se condicionar, a interpretar, a racionalizar, ela começa a formar essa mente adquirida, que vai ser necessário ela aprender com esses condicionamentos para ela aprender a se comunicar e a perceber um pouco melhor o mundo. Só que, do mesmo modo que a criança precisa de um andador ou um apoio da mão do adulto para começar a andar, e aí ela para andar e ser realmente livre, poder ter a plena expressão do ser que ela é, ela precisa abrir mão da mão do adulto ou daquilo em que ela está apoiada, ela teria que ter uma educação psíquica que mostrasse para ela, você está sendo condicionada, você precisou ser condicionada por meio de palavras e símbolos, para você começar a aprender o que é se relacionar, o que é o viver. Mas você vai precisar abrir mão, questionar todos esses condicionamentos que você recebeu, mergulhar dentro de você e encontrar novamente essa real natureza sua incondicionada. que não tinha ciência de si mesmo, e agora você criou uma consciência irreal de você mesmo, acreditando que você é o pacote dessas suas observações em estado de inconsciência, que você é esses símbolos, esses conceitos, essas memórias, essas manias que você desenvolveu durante esse período todo de inconsciência, e acreditando que o viver é essa realidade que está apresentada, essa realidade louca que vem produzindo doença, que vem produzindo conflito, que vem produzindo adulteração planetária, você acaba tendo que a saúde é doença, e que a doença é saúde, essa inversão. Está invertida a ordem das coisas. É. O mundo está ao contrário e ninguém reparou. Uma outra letra de outro cara que também sacou alguma coisa. Então eu percebo assim que, enquanto você não tem um colapso muito forte da realidade que você está vivendo, de modo algum você começa a fazer as perguntas essenciais para questionar o que é real. A começar a questionar se é real isso que eu penso ser. E a partir disso, se você mergulha nesse questionamento, se é real as suas atividades, se é real o que move as suas relações, se é real o que movimenta a sua vida de inter-relação, enquanto você não questiona isso e vai descobrindo a irrealidade disso que você pensava ser real e que move as suas atividades, seus relacionamentos, você também não consegue olhar com mais propriedade para questionar se essa realidade visível aos olhos, sentida pelo sensorial ainda condicionado, se essa realidade é real. Que é isso que esses caras, na arte, na poesia, na pintura, nas várias expressões de arte, eles tentam passar para a gente que a realidade que você está vendo não é a realidade, isso é uma matrix, você está pensando dentro de uma caixa, você não está vendo a real realidade. A realidade que você tem por real, ela é irreal. ou, na melhor das hipóteses, semi-real. Porque já percebeu metade da irrealidade, mas ainda está funcionando dentro dessa percepção tridimensional, nessa percepção presa no espaço e no tempo, e na ilusão de pessoa. Então, vê, enquanto você está preso na inconsciência total de tudo isso, você não sente com propriedade os conflitos. Você dá um jeito de passar por cima do conflito e continuar empurrando, sei lá, você não se prende neles. Não entra em contato. Certo? Você não entra em contato visceral com eles ao ponto disso começar a ficar uma crise forte em você. Mas quando algum deles, em um determinado momento do seu desenvolvimento, se transforma em uma poderosa crise, aí você começa a questionar essas coisas. Mas nesse momento, o olhar desperta ainda para as coisas extremamente pessoais, que é a solução dos seus conflitos. Na realidade, o que você queria mesmo nesse momento é voltar a ser normal. É só você olhar no início da nossa caminhada aí. Você não queria ser aquilo que você era com medo, mas você queria viver aquilo onde você estava sem o medo. Então, na realidade, você queria se ajustar a um modo de ser que desse condições de você viver sem conflito. Se livrar do conflito. Sem olhar para ele. Aquilo que a sociedade dizia que é o correto ser vivido. Com a crise, você começa a duvidar disso. Mas é tanto conflito que você acaba percebendo dentro de você quando você abre um olho. Então, aí você começa a observar como que você foi adulterado, quanto que você adulterou. Então, isso aí traz um misto de culpa, de raiva, de remorso, de sentimento de retaliação, de vingança, de desmascaramento do outro, medo de ser desmascarado. Então, assim, fica muito tempo preso também dentro desses inquietantes sentimentos e, por causa disso, também não consegue ter uma qualidade de pacificação da consciência que deixe você num certo estado de repouso ou que, pelo menos, não se identifique com o fluxo do que passa na mente, nas emoções e nas sensações e, por não ter esse conflito que gasta uma energia fora do comum e, por gastar essa energia, tira a sensibilidade necessária para ter uma percepção maior além do ordinário, você não tem essa percepção. Então, eu vejo que, enquanto você não chega num ponto que é um princípio de lucidez integrativa, que você começa a questionar a irrealidade de tudo sem aquela fase inicial da raiva, da acidez, da melancolia. Não, simplesmente você vê de forma muito lúcida, muito ponderada, isso não faz sentido, isso não faz sentido, isso não faz sentido, isso aqui é falso, isso aqui é falso, isso aqui é falso, isso aqui é falso, isso não faz sentido. Enquanto não tem isso e uma percepção muito grande de que o que você sente é inquietude e que você não consegue sentir cálidas emoções, ternas emoções, ternos sentimentos, você não começa a questionar qual é o sentido real da existência, se a existência é só isso, as relações são isso, as atividades são só isso, não, tem que ter algo além, tem que ter algo além, não pode ser só isso, algo dentro de você começa a intuir muito forte que essa realidade que você vive não é real, porque ela não faz sentido. Não é possível que seja isso. Não é um não faz sentido. É, depressivo, aquela coisa. Não, cara, é... Com autopiedade. Não, peraí, não é nada disso. Você percebe que tanto você como aqueles que estão em volta de você, como a sociedade no seu todo, não está vivendo... O que veio para viver. Vida em abundância. Não está vivendo, não está tendo vida. Não está tendo vida. Não veio, não veio, não está exercendo a função, entre aspas, devida aí ao que deveria ser. Não é bem a palavra, não gosto de usar essa palavra, deveria ser, mas assim, a gente se afastou tanto da natureza real e fica vivendo só essa ilusão, essa superficialidade que eu percebo, não só em mim, percebo nas pessoas. Você vê o falso nas atitudes, nas atividades, em tudo ali. Tanto aqui em mim, hoje a gente já percebe, o falso. Mas você vê que a pessoa está ali iludida. Vivendo o falso, só a gente não consegue perceber. Percebe o tédio, a insatisfação, isso é a maioria das pessoas que percebem. Elas também percebem isso. Tal, mas nesse ponto, nesse ponto, você começa a não reclamar mais da insatisfação e do tédio, porque você agora vê beleza na insatisfação e no tédio no sentido de que, ó, o pouco eu não quero mais. Porque ele te tira da zona de conforto. Certo, o pouco eu não quero mais. Mas a insatisfação e esse tédio, ele te tira da zona de conforto. Porque quando, eu vejo assim, se eu me conforme, acho que é tudo normal, que é isso aí, pronto, e ponto, tá ferrado, tá ferrado. Quando você chega nisso, inevitavelmente, você cai num grau de solidão psicológica, não solidão física, porque até o contrário, pelo fato de você agora tá mais lúcido, é até possível você tá mais próximo das pessoas, porque você consegue ver, inclusive, um momento de inconsciência deles e não reagir. Como você também consegue perceber os próprios impulsos emotivos reativos e não reagir a eles. então você até consegue estar no meio de, mas não há comunicação, não há como ter uma relação real. Então isso leva você naturalmente para um estado de maduro recolhimento. Nesse maduro recolhimento, inevitavelmente, também amplia a qualidade dos seus questionamentos, quanto à realidade da existência, quanto à realidade do processo que criou toda essa adulteração e que impede a gente de estar vivendo a vida com a plena expressão do ser que somos. Você começa a perceber e sentir a necessidade de encontrar algo além dessa realidade condicionada que você já sente que é irreal e que não fecha na soma, não bate a conta, então você começa também a sentir a necessidade de encontrar outros seres humanos que comunguem da mesma necessidade de encontrar a resposta para qual que é o real sentido da existência. Não esse sentido intelectualizado, racionalizado que você mesmo para poder não cometer um ato de loucura você utiliza isso para fazer um fio terra e não perder a sanidade. porque se você questiona isso ser um pouco de maturidade emocional você corre o risco de chegar a vias de fato de sair da vida devolvendo o bilhete para Deus e saindo pela porta de trás. Você corre esse risco como vários intelectuais sem ter trabalhado devidamente suas emoções acabam achando que não tem um sentido lógico e acham que a morte vai ser um sentido lógico e não chega a uma resposta a um conhecimento de sua real natureza incondicionada que deveríamos ter sido educados desde a mais tenridade para olhar e desenvolver isso trazer à tona a percepção da realidade ver a realidade não no mundo doente ver espelhada a realidade e não a realidade que é tida por saúde então aí vê o que no início por exemplo você pega eu lembro de vários livros que eu li durante a crise e que você começa a ouvir os caras falando de uma dimensão mística isso não faz sentido porque você está precisando resolver as coisas muito objetivas da vida você não consegue perceber que todas essas coisas objetivas que estão adulteradas elas estão adulteradas justamente que faltou o subjetivo para qualificar esse objetivo excesso de objetividade que causa tudo isso certo então nesse momento de crise não faz sentido você olhar para nada disso porque a mente fala assim vai ficar filosofando o negócio é uma coisa prática uma ação mas se você vai aprofundando você começa a perceber que inevitavelmente toda ação que você faz sem o conhecimento de sua real natureza incondicionada só tem o poder de ampliar o conflito ou de transferir esse conflito para novas velhas situações então você começa a perceber a sua impotência e que a necessidade maior é uma não ação porque não depende de você você não vai alcançar essa realidade essa realidade precisa te achar encontrável certo essa realidade ela precisa te achar e num estado de repouso de abertura de mente para o não manifesto sabe precisa ocorrer esse estado de boa vontade para a percepção plena do não manifesto porque aqui você já chegou a uma percepção de que todo manifesto é sem sentido é vaidade 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 vi que o mundo era vaidade e aflição certo é exatamente isso é vaidade que uma vez buscada cria a aflição da busca depois cria a aflição de não saber fazer com isso que foi buscado e conquistado então você inevitavelmente começa a questionar qual que é a ação correta qual é o real sentido da existência por que estou aqui o que realmente vem fazer para onde isso aqui aponta essas questões que é a essência da filosofia e a essência da experiência libertária da experiência religiosa aí você vê todos os homens e mulheres que acessaram isso todos eles colocam que uma característica básica da real da percepção da real realidade é não conseguir transmitir por meio das palavras o que é essa real realidade para quem tem a irrealidade como realidade não tem como fica impossível porque a qualidade desse estado da realidade não se encontra dentro do arquivo de símbolos dessa memória da irreal realidade que é memória tudo memória só memória já é difícil segundo essas pessoas que tiveram já é difícil narrar relatar o imensurável que dirá para quem não está aberto que ainda não se abriu para essa possibilidade não se descascou nem umas quatro camadas enquanto não tiver porque eu vejo que o fato de observar os pensamentos ele vai dando condição de desacelerar o fluxo mental vai diminuindo cada vez mais então vai tornando aquela coisa mais branda mais amena para quem sabe uma hora essa força estranha porque ela não é conhecida da gente se manifestar seja lá qual for o nome tem vários nomes dados para isso mas a gente sabe seja lá qual for o nome então eu vejo que o fato de você estar olhando para dentro de si olhando todo o movimento que se passa na mente isso vai te dando condição mesmo de hoje tenha tem o vazio tenha a satisfação aquela coisa vai ficar vai continua porque você está nessa esfera nessa estrutura egóica ainda mas a coisa vai abrandando porque você já vai percebendo que a maioria das coisas que vem é tudo falso o que vem ali é blá 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 e já não tem aquela identificação o fato de não ter a identificação a coisa não entra e a gente vai cada vez mais descascando mesmo tem que descascar o ser até chegar na essência se não tiver se você não for tocado por essa essência da própria existência a existência fica na superficialidade ela não aprofunda as atividades vão ficar na superficialidade os relacionamentos vão ficar na superficialidade e aí fica essa coisa que todo mundo acha normal não mas é assim mesmo é assim viver isso aí o que você espera você está vendo pelo em ovo eu cresci ouvindo os adultos falarem desde criança tinha essas coisas você está vendo pelo em ovo mas é assim mesmo as coisas são assim o problema não é você ver pelo em ovo o problema é que você tem uma capacidade de percebimento muito mais profunda do que o percebimento ordinário do outro que só vê o ovo você não aceita aquilo lá como realidade porque não é possível uma coisa é muito pequeno tudo isso aí para você falar pô viver isso a gente já falou mil vezes aí como está estabelecido nesse mundo viver isso aí trabalhar 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 pagar conta pagar conta pagar conta para dizer que tem um finalzinho de prazer aquela coisa você trabalha trabalha depois não agora eu vou desfrutar pelo menos já que eu trabalhei bastante eu tenho que desfrutar eu desfruto gasto gasto porque eu desfrute ele tem um preço para eu ter que trabalhar dobrado para dar conta disso e vai vai uma coisa louca é um falso desfrute no ter não tem o desfrute de simplesmente ser cheio de carnê de coisa para pagar não faz sentido você ter uma existência que você não desfruta do simples fato de ser que não precisa ter não que você precisa ter tem que estar fazendo algo tem que ter porque eu vejo assim que esse modo modos operantes que está aí no mundo é assim para você ser feliz você precisa ter você precisa de ter um monte de coisa externa que vem de fora para você para poder preencher ter ou estar fazendo o lugar gigante que existe aqui ter ou estar fazendo já está ali alguma coisa o ter e o ser mas dentro do sistema sim faça qualquer coisa tenha seja qualquer coisa faça seja qualquer coisa mas ninguém questiona a coisa de simplesmente ser 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 o que eu nasci para ser quando você não chega nessa coisa qual o sentido de eu fazer ou ser qualquer coisa e aí por isso não é à toa que está todo mundo aí o mundo está maluco todo mundo morrendo de depressão porque as pessoas estão sentindo mas aquela coisa mas não dá para entender porque um se abre para essa busca e o outro continua ali sofrendo ou na ignorância do próprio sofrimento sem saber por que sofre por que está ali e não quer nem questionar tem até medo não quer nem saber ah mas se eu for mexer com isso não é melhor ficar do jeito que está coloca um monte de coisa mais uma vez para poder dar uma ver se a coisa fica mais leve então tem que fazer um monte de coisa ter um monte de coisa se desce redondo essa vida que é quadrada pois é força desce redondo mas não desce e você vê que o sistema é dose o sistema entende usa o nome Skol saúde uma coisa que não traz saúde que traz mais doença ainda olha a loucura e está todo mundo achando que é isso aí mas vamos que vamos a gente está aí vendo vamos que vamos dar um jeito de narcotizar a falta de sentido de tudo vamos narcotizar a falta de intimidade real que é isso aí vamos lá vamos lá vamos lá